O acidente ocorreu no início da tarde de ontem na Avenida Tupi, bairro Bortote, e foi atendido pela Polícia Militar. Era por volta da uma e meia da tarde desta quarta-feira, quando se registrou esta colisão envolvendo este veículo Onix e este Clio. No Clio estava uma mulher grávida de oito meses, que por precaução recebeu atendimento dos socorristas do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada para a UPA 24 horas.